Sabe aquele luar Que sempre nos iluminava Que a gente fazia poesia Continua lá Só nós que mudamos Lembra do nosso lugar Onde a gente se encontrava E virava uma brigada Continua lá Só nós que mudamos A vida segue como antes Cada momento é sempre constante Só nós que mudamos Porque mudamos Hoje eu sei que ainda te amo Sei que você sente o mesmo amor Se existe amor Como antes Porque brigamos Porque brigamos Porque brigamos Sabe aquele luar Que sempre nos iluminava Que a gente fazia poesia Que a gente fazia poesia Continua lá Só nós que mudamos Lembra do nosso lugar Onde a gente se encontrava E virava madrugada Continua lá Continua lá Continua lá Só nós que mudamos A vida segue como antes Cada momento é sempre instante Só nós que mudamos Só nós que mudamos Só nós que mudamos Porque mudamos Porque mudamos Hoje eu sei que ainda te amo Sem que você sente o mesmo amor Sem que você sente o mesmo amor Sem que você sente o mesmo amor Se existe amor Como antes Porque brigamos 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 A CIDADE NO BRASIL